Olá, Upa! Essa é a nossa última lição dessa revista e a gente vai basicamente revisar os conteúdos que foram discutidos até aqui. E por último, nós vamos falar um pouco sobre como meditar nessas coisas, como que a gente pode pensar sobre elas e sobre as coisas de Deus de uma forma mais contínua. Vamos ler primeiro o texto de Mateus, capítulo 7, os versículos 13 e 14, que dizem Entrem pela porta estreita, pois largue a porta e ampla o caminho que leva a perdição, e são muitos os que entram nela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos os que a encontram. Jesus está falando sobre o seu final do Sermão do Monte, ao final de uma série de ensinamentos que ele faz sobre oração, sobre como viver a vida cristã, sobre quem ele é, sobre como nós devemos responder a Deus. E uma série de revelações que iam muito além das regras que o povo judeu, e principalmente os fariseus, viviam naquela época. Regras muito rígidas, baseadas na lei de Moisés. E parte para uma perspectiva mais íntima de quem Deus é e do que a lei significa para o povo. Essa é a ideia do Sermão do Monte. Então eu queria que a gente pensasse justamente sobre o que a gente viu durante esses 13 domingos, 12 domingos, na verdade, que nos conduziram até aqui. A primeira coisa, nós falamos sobre o caminho, nós falamos sobre tomar a decisão de seguir a Deus. Nós estamos aqui falando sobre o último versículo que trabalharemos, que é Jesus como uma porta estreita. Não há outro caminho fora de Jesus. E a nossa fé, ela não admite que nós sejamos salvos pelas coisas boas que nós fazemos, porque isso não é suficiente diante de Deus. Porque Deus é infinitamente bom, e nós temos o pecado em nós. E o único mal contra um Deus santo, justo e bom, é um mal que merece ser condenado. Por isso o Evangelho nos oferece salvação por meio de Jesus Cristo, e nos oferece o único caminho que é pela fé. Por isso tudo aquilo que nós fazemos não é para sermos aceitos por Deus, mas porque nós fomos aceitos. A segunda coisa é sobre arrumar a bagunça. É diante desse chamado de Deus que nós recebemos, esse chamado à salvação, esse chamado a crer nele, a crer que ele é Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, e que ele caminha conosco, qual a resposta que nós damos a ele? E a resposta envolve a renúncia de nós mesmos, envolve reconhecer que nós não temos mais o controle das nossas próprias vidas, que nós escolhemos viver por alguém muito maior do que nós mesmos, que é Jesus Cristo. A terceira coisa que nós vimos diante disso, então, diante do fato de que nós temos que renunciar a nós mesmos, nos negar, fazer aquilo que na verdade nós achamos que não seríamos capazes de fazer, como amar o próximo, como perdoar, como abandonar a mentira e sermos verdadeiros, como viver o trabalho ou o estudo que está muito mais próximo de vocês, como algo que glorifica a Deus. Renunciar a nossa visão sobre o mundo, renunciar aos nossos sentimentos sobre as pessoas e sobre o mundo, para reconstruir cada uma dessas coisas em Deus. Diante disso, nós somos chamados a verificar o terreno, a entender pela palavra o que nós devemos fazer. E não só isso, verificar o terreno através dos exemplos que nós temos da comunidade de fé e verificar o terreno através das pregações e dos mecanismos de fé que nós temos. A comunhão, ou seja, o pão e o vinho durante a Eucaristia, que é a ceia que nós fazemos na igreja, a oração, a leitura da palavra, a meditação, e por aí vai. E por último, o quarto do domingo nós falamos sobre obedecer a sinalização. Diante do fato de que fomos chamados por Deus à salvação, diante do fato de que fomos chamados a renunciar a uma visão de mundo errada, uma visão sobre nós mesmos, uma visão sobre o próximo, uma visão sobre a vida que não se baseia em Deus, nós somos chamados a entender a sinalização. E essa sinalização é a própria palavra de Deus, que nos revela não somente quem Deus é e o que Ele fez por nós, que não somente revela o Evangelho de Jesus Cristo, que é a sua vida e como Ele redime as nossas almas, como Ele salva as nossas almas em caminho conosco, mas como a palavra também nos mostra como nós devemos viver. Seja com preceitos muito claros, muito diretos, do tipo não matarás, do tipo a vida do casal, do casamento, preceitos sobre a fé, sobre como nós devemos nos sentir em relação ao nosso próximo, sobre o perdão, sobre a misericórdia, tudo isso que são muito claros, preceitos que são sobre sabedoria, como o livro de provérbios, que está cheio de princípios que nós aplicamos na nossa vida, quanto coisas que nós às vezes vamos ter que entender que haverão visões diferentes entre o povo de Deus e que está tudo bem sobre isso. Quinto, nós somos chamados então, sabendo a sinalização do Evangelho, nós somos chamados a compartilhar desse Evangelho com outras pessoas. Nós somos chamados, como cristãos, a mostrar aos outros quem Cristo é, a mostrar aos outros que Cristo morreu pelos nossos pecados, a mostrar aos outros que Cristo virá. A igreja cristã, ela sempre se baseou ao longo da sua história no princípio de compartilhar o Evangelho, de anunciar ao próximo a sua necessidade de redenção, de anunciar ao próximo que Deus está próximo, de mostrar ao outro que o Evangelismo, o que é em Jesus é, o que é o Evangelho, mas também de estar próximo, de entender que o Evangelho não é a atitude pontual de falar da Palavra de Deus para alguém, mas é a atitude contínua do dia a dia, de incorporar a pessoa à nossa vida, de caminhar com a pessoa, de dividir com ela o Evangelho a cada momento. Esse é o sentido de evangelizar. Então, é o que? É que você agora vai pegar aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga, e você vai falar do Evangelho para ela. Não só falar o Evangelho para ela, mas você vai mostrar o que é o Evangelho na sua vida. Como você cada dia mais busca ser uma pessoa amorosa, misericordiosa, justa, bondosa. Essa é a ideia. Somos chamados, então, diante disso, a ter atenção na estrada. A estrada para a salvação é uma estrada cheia de perigos. O melhor exemplo disso é o livro O Peregrino, que é uma analogia sobre a fé e a vida cristã. E ao longo do peregrino, o peregrino que está indo em direção à Cidade Santa, ao céu, ele vai enfrentando uma série de perigos. E ele recebe uma série de ajudas, armas, salvações incríveis na luta dele. Nós entendemos que, como nós fomos salvos, há uma luta constante em nós, na nossa própria natureza, no nosso próprio coração, para que nós não façamos aquilo que Deus nos chama a fazer. Porque é muito mais fácil não amar, é muito mais fácil não perdoar, é muito mais fácil viver a vida da forma como o coração mandar, ao invés de buscar entender que Cristo nos chama a algo diferente. E quando nós escolhemos entender como Cristo demanda que nós vivamos, nós então vemos que nossa carne, nosso corpo, deseja muitas coisas que nós não deveríamos desejar. E não só isso, nós vemos que há tentações ao nosso redor, dos nossos amigos, do sistema de vida que nós vivemos, e há tentações também do mundo espiritual, do diabo e seus anjos, que lutam também pelo nosso próprio mal. Falamos muito sobre o C.S. Lewis, o melhor livro sobre isso, sobre a tentação, continua sendo Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, vale muito a pena você ler, a gente sempre indica esse livro. Oitavo, fugir dos atalhos. Nós somos chamados então a ter uma fé sólida, uma fé que não se baseia em algo que nós não entendemos, mas a compreender o que é a nossa fé, a compreender quem é Jesus, a saber que nós cremos num Deus que é três pessoas e um Deus, a entender que nós somos salvos pela graça. Esses nomes, esse corpo organizado de fé, ele é importante porque ele ajuda a nossa cabeça e o nosso coração a entender por onde nós devemos caminhar, não devemos desprezar a doutrina. Os cristãos lá no início da igreja, sendo perseguidos, morrendo, perdendo dinheiro, casa, família, por causa do evangelho, eles ainda se preocupavam com a doutrina da palavra de Deus, eles queriam entender aquilo que era verdadeiramente de acordo com a palavra. E nós vemos hoje uma série de pastores, uma série de cristãos que usam a palavra com doutrinas totalmente fora dela, ou seja, que usam a palavra como uma desculpa para fazer o mal e que se nós tivéssemos doutrinas sólidas em nosso coração, nós seremos muito mais aptos, muito mais capazes de reconhecer isso. Percorrer a segunda milha. Diante de tudo isso, nós somos chamados ao amor. Na verdade, eu pulei uma que foi verifique o combustível, a comunhão. Verifique o combustível significa o quê? Porque nós recebemos meios de graça, meios pelos quais Deus está conosco, meios pelos quais Ele nos compartilha a sua própria natureza, nós vamos nos tornando mais divinos, digamos assim, mais parecidos com quem Cristo é. E a comunhão, ela nos chama a algumas coisas, eu vou destacar uma hoje que é a meditação, mas nós somos chamados na comunhão a leitura da palavra, a oração constante, a comunhão na igreja, aos sacramentos, que é a ceia e o batismo, e nós somos chamados também. Isso, são esses. E o que é, então, a meditação? Você pode pensar aí consigo, você sabe que a vida é corrida, e que muitas vezes você vive o seu dia e nem parece que o dia passou direito, seja porque você passou o dia todo jogando, seja porque você passou o dia todo estudando, sei lá. A meditação, ela é um momento em que nós tiramos para pensar diante de Deus sobre a nossa vida. Há muitas pessoas que pensam sobre muitas coisas. Por exemplo, os ansiosos. A pessoa ansiosa, seja a pessoa que tem a doença, transtorno de ansiedade, seja a pessoa que é naturalmente ansiosa, que não tem nenhuma doença, ela é consumida, ou seja, tem um bichinho na cabeça dela que constantemente faz ela pensar sobre uma mesma coisa, seja um medo, seja uma preocupação, seja qualquer outra coisa. Aquele bichinho fica ali e você vai pensando daqui a pouco você move a sua vida em torno daquele bichinho. Mas isso ocorre com quem não tem ansiedade. Ocorre, por exemplo, com a nossa, na geração anterior a nossa, a televisão. Você sentava de noite e você via todos os jornais até de madrugada porque você precisava saber muito qual era a última notícia e pensar sobre isso. E você quase não pensava sobre o seu próprio dia porque você ia dormir. A gente faz isso com o celular hoje em dia. Você passa todo o seu tempo livre mexendo nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Facebook e de repente o dia acaba. E você nem entendeu como que o dia acabou. Os próprios autores, os criadores de redes sociais como o Pinterest, como o Instagram, num documentário sensacional de Netflix, eu não lembro o nome agora, falam sobre isso, sobre como eles criaram uma máquina e de repente eles mesmos se perceberam presos na máquina, incapazes de fazer outra coisa porque eles estavam viciados nos próprios aplicativos que eles tinham criado. Então, nós somos chamados a meditação que é o que? Você parar o seu dia e você pensar sobre Deus, diante de Deus, com Deus. Você pode, por exemplo, pegar um versículo, um texto, um estudo e pensar sobre ele. Mas não é pensar só pensar, ah, pensei, pensar aplicando a sua vida. Vamos dizer, por exemplo, que eu esteja numa semana muito difícil por causa do Covid. Eu sou um rumo de medicina, o Covid está aumentando, pacientes estão morrendo. Então, eu vou meditar sobre como Deus disse que ele é o Senhor sobre a vida e a morte. Eu vou pegar lá os capítulos de Apocalipse que dizem que Deus é soberano, que mostram a glória de Deus, mostram o Cristo voltando. E eu vou pensar, Deus, diante de Ti, o meu coração se alegra porque eu sei que você controla, que o Senhor controla todas as coisas. Meu coração está triste, triste porque eu não consigo ver o seu domínio sobre as coisas. Triste porque eu não queria ver tanta gente morrendo hoje. Mas, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor controla todas as coisas. E diante disso, o Senhor, pensando sobre isso, eu quero fazer uma oração, eu oro sobre isso, fiz uma meditação aqui nesse momento. Mas é separar tempo para isso, é separar o tempo para pensar sobre o que você fez durante o dia. Deus, eu me irritei muito com a minha mãe hoje, a gente brigou muito, mas o Senhor disse que eu devo amar a minha mãe, que eu devo oferecer a outra face quando me ofendem e não foi isso que eu fiz. Perdoa os meus pecados. É outra forma de meditar. A meditação permite que a gente pare um pouco de ser arrastado pela vida e comece a tomar controle sobre como nós vivemos diante de Deus. Ou melhor, deixar que Deus tome o controle. Essa é a forma mais correta de dizer. Então, diante disso, isso nos ajuda ao capítulo seguinte, que é percorrer a segunda milha. Percorrer a segunda milha e entender que o nosso próximo muitas vezes vai nos fazer mal. Nós somos chamados a amar o nosso próximo, a cuidar do nosso próximo, a caminhar com o nosso próximo, a fazer o bem a ele mesmo quando ele faz mal para a gente. Seja fofoca, seja mentira, seja o que quer que ele tenha feito, nós somos chamados ao amor. E a meditação ajuda a gente não somente a entender as coisas, mas a ter um sentimento correto sobre elas. É pensando com calma, é tomando decisões firmes de amar os outros que os nossos sentimentos vão sendo mudados. Depois fomos para se errar, faço retorno, ou seja, você pecou, você não fez nada disso, você brigou com sua mãe, você fez uma coisa horrível, mentiu para alguém, fez uma coisa que você não deveria fazer, decepcionou alguém. Deus disse, vem, você está cansado, está sobrecarregado, mas eu te ofereci perdão pela cruz do meu filho. Jesus, nós somos chamados a, em todo o tempo, quer nós nos sintamos mais ou menos amados, mais ou menos amados. mais ou menos dignos, mais ou menos justos, a pedir perdão. Isso é muito importante. Isso está na base da nossa vida cristã. Pedir perdão a Deus. Chegar primeiro, capítulo seguinte, chegar primeiro é sobre o que? Chegar primeiro é sobre ter uma atitude proativa na fé. Como você pode servir a sua igreja? Essa é a pergunta. E ela continua no ar. Fique com ela aí na sua cabeça. como você pode servir o seu próximo? Como você pode servir o seu próximo na sua casa? O seu próximo mais próximo? Espera aí, velho. E por último, nós falamos sobre o fim dos tempos. Falamos que Jesus virá. Que nós temos que viver a vida como se cada dia fosse o último. Isso diante de Deus. Como se a cada momento Cristo fosse abrir o céu e se manifestar a nós. Porque essa é a nossa expectativa. Então, esse foi o nosso 13 domingos. Eu sou muito grato pela sua participação e por você ter acompanhado até aqui. E Deus te abençoe. A gente se vê no próximo domingo.